E veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era ruim e arranjou Outro pior do que eu Vai safadão! Veja só no que deu 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 E tava se sentindo humilhada sozinha Eu quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Não, 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 não foi minha não E quem escolhe demais sai perdendo Quem sabe com os erros da vida termina aprendendo Hoje tá escolhendo o que plantou E veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era ruim e arranjou Outro pior do que eu Vai safadão! Veja só no que deu Veja só no que deu E tava se sentindo humilhada sozinha Eu quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Não, 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 não foi minha não E quem escolhe demais sai perdendo Quem sabe com os erros da vida termina aprendendo Hoje tá escolhendo o que plantou E veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era ruim e arranjou Outro pior do que eu Veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era ruim e arranjou Outro pior do que eu Outro pior do que eu Descerio Francisco Não, 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 não Sai paid quem eu era ruim e arranjou Nosso grande rio Amazonas Voz sozinha Em Wochenende Caralho da palha filha da puta! Maranço a espécie! Maranço a espécie! Maranço a espécie! Miranha! É o nome de um peixe, juro que é! Eu não toque a nuvem rolando, nem faz uma canção, só um peixe qualquer! Piranha É o que se for E o São Francisco Não perda o E o São Francisco Não perda o Amós É o nosso grande rio Amós Piranha Amós É o nosso grande rio É, o nosso rapidinho Que? É É, o nosso grande rio Piranha Piranha Amós Piranha Amós Piranha Piranha Amós Piranha Amós Babal da porra Eu vou morar na Sônia, vou pular em seu pôr, filha da pôr Tá bom, né? Essabena Rua, já tá ai meu fone, já Tá coisas assim? Entãoсонicando! Eu quero meu fone, você é maldito, pode me nem o rabo que for, eu quero meu fone, da puta. Eu perdi o último dos negros, eu pego meu fone, eu estou indo para o mais de risco, eu quero que você, eu estou indo para o mais de risco, eu estou indo para o menos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.